O estádio tem capacidade para 35 mil pessoas Bola rolando, está valendo, o desafio é enorme, futebol de alto nível e de alta voltagem Ele está, a demonstração corporal dele é que ele está tenso com a situação Tentou o passe e entrega mais à frente A pita ao árbitro Tudo pronto A autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora para você Com essas modificações todas, vamos identificando os posicionamentos hoje Substituição no time do Coritiba Camisa 20 Vai ser substituído pelo jogador Camisa 7 Teremos uma substituição Teremos 3 minutos de agrécimo Não há mais tempo Por o que você estamos fazendo?